Alguém fez diferente a questão 4? Quer falar a sua resposta? Aqui, Tiago, a gente poderia ainda relacionar, tá? Completar essa sua resposta falando que esses países, né? Que sofreram com a Primeira e a Segunda Guerra, né? Que aproveitaram os investimentos, né? Na verdade, o Plano Marshall, que a gente viu no capítulo próximo, no capítulo 15 só, né? Mas que receberam essa influência dos Estados Unidos, né? O Plano Marshall, para se reconstruir, né? Para tornar a sua industrialização competitiva com os Estados Unidos, né? Vender mercadoria para os Estados Unidos, né? Compra e venda de mercadorias com os Estados Unidos, tá? Imaginem que, se eu coloco uma questão dessa na prova, eu vou querer que vocês complementem mais, porque eu sei que os dados lá da informação, os dados lá do capítulo 15, vai nessa linha também, tá? E daí vocês já sabem que foram esses países também que a população exigiu uma atenção maior para os aspectos sociais, né? E que os governos se comprometeram, né? Com o estado de bem-estar, né? Ou seja, esses investimentos em saúde, em educação, tá? E que, até hoje, né? São referências daí econômica, cultural no mundo todo, tá? Questão 5. Escreva sobre o processo que permitiu a Europa Ocidental reerguer-se após a Segunda Guerra Mundial e hoje proporcionar boa qualidade de vida para seus cidadãos. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Matheus, você respondeu essa questão? Questão 5. Ele falou que não aqui no chat. Obrigada, Luara. Você não fez nem a 5, nem a 7. Tá. Então, se prepara para responder a 6 para a gente, tá? Luara, você responde para a gente, por gentileza, por favor? Que após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava quebrada. Mas o governo lutou pelos seus direitos e implantou políticas sociais, conseguindo reconstruir a infraestrutura que havia sido destruída. E assim como está hoje. Só um pouquinho. Só uma pequena correção. Os cidadãos, a população lutou pelos seus direitos. E o governo atendeu, tá? Era o que eu estava falando ali na questão de cima. Tá? Então, os cidadãos, Luara. Só essa pequena correção. Tá? Matheus, entendeu qual é a resposta da 5? Você vai encontrar essa resposta ali na página 153. Acima do mapa de densidade demográfica. Tá? Você pode ler, inclusive, e reelaborar com as suas próprias palavras. Tá? É o que a Luara respondeu, ela retirou dali. Da página 153. Tá? Então, por favor, agora, Matheus, está contigo. Questão 6. Por que a Europa Oriental apresenta qualidade de vida pior? Dá, né? Ixi, ficou feia essa digitação minha aqui. Pior se comparado com a Europa Ocidental. Tá? Vou até corrigir isso. Opa. Opa. Comparada com a Europa Ocidental. Por que, Matheus? Que a Oriental, ela apresenta qualidade de vida pior. A Europa Ocidental conta com um maior desenvolvimento, um menor percentual de desemprego, uma maior qualidade de vida. Massa, tá certo. Mas e aí, você não respondeu. A pergunta é, por que que a Oriental tem uma pior qualidade de vida? Você só escreveu isso. Mas você tem alguma pista? Tem alguma ideia? Quer complementar alguma coisa, Matheus? Ou você só fez isso mesmo? Eu não sei o que que significa isso. Foi isso. Tá, beleza. Matheus, a resposta dessa questão tá na próxima página. Tá? Na página 154. Tá? Ou seja, ali no primeiro parágrafo, tá? Vai estar escrito o seguinte, ó. Os países que apresentam os piores indicadores da Europa são os que pertenciam ao antigo bloco socialista. Como é o caso da Moldávia. Que passaram por graves crises na transição para a economia de mercado. O que, porém, não ocorreu em todos os países desse bloco. Como é o caso da República Tcheca. Tá? Aqui vai falar um pouquinho, né? Vai dar uma pista. Mas você pode desenvolver mais. Porque aqui na aula eu sei que a gente falou mais. Né? Então, Nicolas, como é que você respondeu essa questão? Questão 6. Só para eu ver como é que você desenvolveu. Os países da Europa Oriental tiveram influência do socialismo. E conseguiram ter a independência econômica e ficaram dependendo da Rússia. Isso, massa! É importante você falar dessa dependência da Rússia também. Porque daí a gente já viu, né? No capítulo 15, que foram criadas as comunidades de economia independente. Sei. O que eu sei mesmo? Comunidade de estados independentes. Né? Mas que a Rússia continuava ali encabeçando, né? Essa responsabilidade. Mas o que vocês podem acrescentar também, galera, é que a Europa Oriental não recebeu auxílio econômico algum. Tá? Quando a gente fala do Plano Marshall, né? Ele encabeçou, ele ocorreu, ele aconteceu, atendeu os problemas apenas da Europa Ocidental. Então, vocês podem também acrescentar que a Europa Oriental não contou com auxílio econômico algum. Tá? Além disso que o Nicolas falou, né? Que é basicamente o que eu falei aqui, que tá na página 154. Tá? Vamos lá. Cadê a projeção? Gabriel Lins, por favor, questão 7. Onde se localiza o povo Sami? Como ganham a vida? Matheus, você que não fez essa questão, bastava ter lido ali a página 155. Tá? Tá ali escrito naquela página, para conhecer mais. E pros outros que não fizeram também, né? Então, vamos lá, Lins. Quem é esse povo? Onde é que ele tá localizado? Como é que eles ganham a vida? Os Sami se localizam no norte da Europa. Eles ganham a vida desenvolvendo artesanatos, com educação, língua, criação de hienas, identidade e tradições. Foi isso que eu respondi, mas eu acho que tá incompleta. Você poderia falar um pouquinho mais ali, ó. Que eles se localizam no norte da Europa, né? E que se estende da Escandinávia até a Península de Kola, na Rússia. Inclusive, a Península de Kola foi citada como um dos aspectos físicos na última prova. Fiquei até admirada que vocês conheciam a Península de Kola, tá? Só pra localizar mais, Gabriel, tá? E quem tiver curiosidade, pode inclusive... Eu não sei que mapa que a gente vai encontrar isso. Eu não sei se os nossos mapas localizaram essa península. Mas só pra gente ver o quão norte está, tá? Não sei onde é que está essa península. Ah, aqui, ó. Sim, tá ali, ó. Logo embaixo do bar de Barrentes. Bem em cima do Círculo Polar Ártico, tá? Se a gente observar o mapa da página 145. Tá? Então, complementa sim, Gabriel. Tá? Falando que se estende, então, da Escandinávia. E pela Península de Kola, tá? E com relação ao ganhar a vida, como é que eles se viram hoje, né? Pra ganhar a vida. Se eu não me engano, tem os turismos, né? Cadê? Tá nas últimas linhas, tá? A maioria dos sami vive no norte, mas a sami em toda Suécia. Hoje, apenas 10% dos sami suecos ganham a vida com a pecuária de renas. E muitos combinam suas empresas familiares com o turismo, a pesca, o artesanato e outros negócios. Tá? Daí, no caso, esses são os samis que vivem na Suécia. Tá? Tudo bem, né, gente? Por favor, me interrompam, se precisarem de ajuda. Quais as megacidades do continente europeu? Moleza. Por favor, Giovanni. Oi, prof. Oi, você pode responder? Posso? É que cortou bem na hora que você disse a... Puxa, que azar, hein? A gente tá na questão 8, tá? Tá, tá. Quais as megacidades do continente europeu? Calma, que eu tenho que olhar no bagulho lá. Ah, não sei, prof. Tu não sabe? Então faz o seguinte, abre o seu livro. É, eu fiz, eu respondi no questionário, só que eu não consegui abrir ele, porque tá no meu computador, eu tô pelo celular. Tá bom, você pode pegar seu livro de geografia, que daí a gente vai ver juntos. Posso? Eu vou te orientar pra isso. Tá bom. Tá aberto. Uhum. Tá aberto. Ali na página 157. 157? Cadê essa resposta? Isso, página 157. Tem um gráfico de barras que tá ali a resposta. Londres, Paris e Espanha. Moscou. Giovanni, a Espanha tem mais de 10 milhões de habitantes? No caso, Madrid, que a gente tá falando de cidade. É uma pergunta. Não, só que... Só que Moscou é na Rússia, não é na Rússia. Não entendi. Moscou o quê? Era Rússia aí? A gente tá falando da Europa. Moscou fica na Europa, a parte? Sim, então. Então a resposta correta é... Eu sei, só que... Reformula aí. As três megacidades, Londres, Paris e Moscou. Londres, Paris e Moscou. Massa. Parabéns, Giovanni. Por favor, Henrique. Nove. O continente europeu contém apenas três megacidades. Isto é sinônimo de baixa qualidade? Explique. Não, isso significa somente que a Europa não possui muita aglomeração populacional. Respondeu, tá? Ah, mas ela poderia complementar. Como é que a gente poderia complementar essa resposta? Alguém fez mais? Eu potei que, apesar de não ter muita megacidade, ela tem que estar de global. Então, era nesse sentido que eu gostaria que vocês entrassem, né? Que quantidade não é sinônimo de qualidade. Quando a gente fala de megacidade, a gente tá falando apenas de quantidade. Quando a gente fala de cidade global, a gente fala de qualidade. De conexão com o globo, com a terra, com outros países. Que tipo de conexão? Econômica, financeira, cultural, tá? Enfim, econômica e financeira é quase a mesma, né? Mas cultural, de empresas transnacionais instaladas em mais de um país, tá? Então, pode complementar dessa forma, tá, Henrique? Significa somente que a Europa não possui muita aglomeração populacional, tá? E que quantidade é diferente de qualidade, ou seja, a Europa possui muitas cidades globais conectadas com outros países do mundo. Beleza, Henrique? Pega essa dica aí da Duda. Que eu gostaria que vocês entrassem nesse caminho aí, sim. Tá? Estela, por gentileza, você responde a próxima pra gente? Tô projetando ali, ó. Moscou, Rússia e Frankfurt, na Alemanha. São duas cidades globais alfa. Elas recebem esse título, né? Não fui eu que dei. Foi uma pesquisa aqui da United Nations, enfim. Um departamento de economia, tá? Economia social. A gente vê essa informação ali naquele quadro da página 157, tá? A primeira possui cerca de 12 milhões de habitantes, Moscou. Já a segunda, 700 mil habitantes, tá? Responda. Qual das duas possui uma melhor qualidade de vida e por quê? O que que você colocou nessa questão, Estela? Você escreveu no chat? Eu coloquei Moscou porque para uma cidade atrair várias pessoas, ela provavelmente tem uma qualidade de vida boa. Não, não responde. Luísa. O que que você respondeu nessa questão, Luísa? A Luísa saiu da aula, né? Yasmin, o que que você respondeu nessa questão? Yasmin, tá me ouvindo? Yasmin, caiu? Caiu. Ok, alguém respondeu igual a Estela? Ele fez igual a Estela. Tá. Vocês acham que Moscou, então, apresenta uma melhor qualidade por ter uma quantidade maior de pessoas, por ser atraída? Porque a Alemanha possui DH superior ao da Rússia e também a Rússia pertencia ao bloco socialista e é considerado um país em desenvolvimento. Então, pessoal, a gente pode falar que Frankfurt, na Alemanha, ela tem uma qualidade de vida melhor, porque tem menos pessoas. Gente, 700 mil habitantes é quase a população de Florianópolis, tá? É muito pouco, tá? Enfim, Florianópolis tem 500 mil, aproximadamente, tá? Mas, quando você lida com menos pessoas, certo? Quando você tem recursos, né? Enfim, econômicos, principalmente, para um número menor de pessoas, consequentemente, você tem uma qualidade de vida melhor, tá? Então, tá relacionado um pouco com a pergunta anterior, tá? Que quantidade não é sinônimo de qualidade, tá? O fato de ser uma megacidade, a gente tem uma megacidade muito famosa, que a gente estudou lá no continente anterior, na Nigéria, né? Putz, esqueci o nome da cidade. Super megacidade na Nigéria. E daí? A desigualdade social é muito grande, né? Eu entendi, Estela e Luara, Lagos, obrigada, Arthur. É que não é a capital, né? Obrigada. Eu entendi que você quis ir na linha, assim, ah, já que é um polo que atrai muitas pessoas, uma megacidade, oferece muitos serviços, né? Oferece influência para toda uma região, tá? Mas não é sinônimo de qualidade. Tá? Arthur, você tinha colocado Frankfurt ou Moscou? Tá, beleza. Então, Estela, Luara e os demais, corrigem aí, então, Frankfurt, tá? Porque quantidade de pessoas, né? Não é sinônimo de qualidade. Num espaço geográfico, né? Com menor população, é muito mais fácil, é muito mais acessível, né? É muito mais fácil lidar com os programas sociais. Aumentando a qualidade de vida. Faz sentido, Estela? E, além disso, você pode complementar, como o Tiago falou, né? Ele pesquisou em algum lugar aqui do livro que o IDH da Alemanha, daí de país, né? É maior do que da Rússia, né? A Alemanha está, enfim, no meio, né? Ela foi cortada pelo muro de Berlim, mas grande parte da Alemanha teve, então, um estado de bem-estar social muito bem desenvolvido, certo? Enquanto que Moscou sofreu influência do socialismo, passou por essas dificuldades para entrar na economia de mercado atual que a gente tem, né? Para transformar todas as suas práticas nesse modo de vida capitalista, que é o que a gente tem hoje, tá? Pessoal, faltaram três questões, a 11, a 12 e a 13. A gente termina na sexta-feira juntamente com o outro questionário, tá? O próximo questionário, eu quero que vocês finalizem e me encaminhem, certo? Para que eu tenha um controle ali e interfira no conceito integrado de vocês, tá? Um beijo, um queijo, até sexta-feira. Falou, galera. Até sexta. Tchau, tchau, até sexta. Boa reunião. Tchau, tchau.